Oi, a Lulitos! Aqui é a Pinkie Pie! E hoje eu estou aqui no NoTouching! Olha que jogo mais fofo! Foi a Fluttershy que me falou pra jogar! Gente, que gracinha! Olha a Luna! Ai, ela grita! Ai, Luna, pra que isso? Eu quero ser sua amiga! Ai, a Rainha Christmas! Ai, eu tenho medo dela, Lulitos! Ai, ela tá gritando! Ai, que chata! A Trixie! Ai, Trixie, até você? Nossa, que povo mais bravo! A Lyra! Oi, Lyra! Ai, que fofinha! Os olhinhos dela até brilham! A Derp! A Derp é fofa! Nossa, até inclina ali os pôneis! O Big Mac, o irmão da Apple! Big Mac? Big Mac? Big Mac? Gente, o Big Mac não tem reação? Big Mac, vai trabalhar! Gente, o que é isso, Lulitos? Meu Deus! A Herity! Herity! Ai, Herity, eu quero ser enjoada! O Discord... Meu Deus, Discordia, pra que isso? Pra que virar a tela de cabeça pra baixo? Se a gente clicar muito nele, será que ele desvira? Ai, esse bobão não faz nada! Ei, Discordia! A Nightmare Moon! Ai, ela fica com vergonha! Que fofinha! Vamos ver! Ah, Cadence! Nossa, por que ela tá brava? Ai, Cadence pra quem... Ai, ela solta o coração! Que gracinha! Gostei, gostei! Ah! Eu! Eu tô triste! Ai, eu era assim quando eu era pequena! Era antes do arco-íris da Ribble deixa aparecer! E aí eu ganhei minha cutie mark e fiquei super feliz! Ai, eu sou muito fofa! Até agora que eu mais gostei fui eu! Ai, ela volta quando clica muito! Não sei, só sei que eu estou feliz! Ah, Flutter! Flutter, por que você tá chorando? Será que é porque os Lulitos ainda não deixaram o Pink Like? Certeza! Pessoal, deixem o Pink Like! A Flutter Shy tá muito triste! Tadinha! A Princesa Celeste tomando um chá! Eu não queria atrapalhar! Tadinha, ela derrubou! Ela fez um puff! Que fofa! A Twilight tá aqui também lendo! Eita, eu tô atrapalhando a Twilight da leitura, coitada! A Applejack! A Applejack, você tá brava? Olha, ela solta a maçã! A Octavia Melody, amiga da DJ! E se a gente clicar muito? Nossa, ela ficou mega nervosa! A DJ! Uh, ela faz uma super baladinha! Ah, o que tá vendo chegando? Meu Deus do céu! Pula, pula, pula! Ah, a Rainbow Dash tá aqui também dormindo pra variar essa preguiçosa em vez de gravar! Ai, Rainbow Dash! O Rei Sombra! Ai, o Rei Sombra é muito medonho! Ai! Sunset Shimmer! Oi, Sunset Shimmer! Meu Deus, Sunset Shimmer! O que é isso, não? A Guilda! Ai, essa Guilda! Não gosto da Guilda! Ah, mas depois ela ficou legal, né? É, Guilda! Berry Punch! Oi, Berry Punch! Ih, Sotomote de Bolha! Minyaki! Ai, eu lembro de quando eu virei herói! Lá no chip do Spike! Tive que salvar os pôneis de lá! Junto com as minhas amigas! Nossa, não sinto muitas saudades, não! Meu Deus, a risada dela! O Shiny! Que fofo! Irmão da Twy! Que gracinha dele! O Spikezinho! Ai, que fofo! Nossa, ele só cospe! Só cospe mensagens da Celestia! Ele já é acostumado! Ah, Cecília! Eu lembro que eu tinha medo dela, coitada! E agora? Ai, a Bobblom! Que fofinha! Que gracinha! Nossa, ela ficou meio brava! Espera! Aquilo é uma coisa? Aquilo o quê? Eu não sou uma coisa! Ah, escuta! A Lu também tá aqui! Que fofa! Sweet Bell! Ai, que gracinha! A Babsit! Lunita, eu tô apaixonada desse jogo! É muito fofo! O Dr. Rose! A Minuette! Por que que eu tô mais escova de dente? Não sei o que eu tô entendendo! Não! Podia ser uma comida, né? A Bombom! Bombom! Adoro Bombom, Lunita! Vocês também gostam? A Marble Pie! Ela é minha irmã! Lunita, você é minha irmã? Apareceu no vídeo! Ela toca guitarra! Ai, irmã! Eu amo tanto você! Tô com saudade! A Malt! Ai, a Malt é super legal, Lunita! Se vocês não conhecem, essa daqui é a minha irmã! E ela é super simpática e amigável! Olha só como ela é fofa! Eu adoro ela! Tchau, Malt! Vou continuar gravando! Ai, ela é fofa, fala a verdade! Golden Harvest! Ahm, ok! Que que é essa? Ai, parede da Applejack! Hihi! O Flash Sentry! Que bonitinho! Twilight que gosta dele! Não falei pra ela que eu disse isso, tá bom? A Silver Spoon! Ah, ela essa daqui implicava as Couchmar Crusaders! Junto com a Diamond Tiara! Elas eram muito levadas! Olha, cai moeda dela! Ai, ela é riquinha, né? Hum! Um guarda real! Que fofinho! Quem que é essa? Flitter! Quem é você? Esse daqui é irmão dela? Deve ser... A Speed Fire! Cabelinho de fogo! Essa é a chefe da Rainbow Dash! Quem que é essa? Faust Corn? Ah, será que essa daqui é a pônei da criadora de MyDropony? A Lauren Faust? Que legal! Olha, todos os pôneis estão saindo dela! Deve ser! Que fofinha! Ah, eu amei esse jogo, Fluttershy! Muito obrigada por indicar ele! Agora eu vou ficar jogando ele um tempão! E se você gostou desses pôneis e chegou até aqui, comentem aí! Pôneis fofinhos! Tchau, tchau, lulitos! E até a próxima!